Foi bom que a ministra, a primeira vez que ela entrou na terra anumana, visitar parentes, olhar a nossa floresta amazônica, que nós estamos lá há muito tempo, é muito bom. Colocaram aquela barreira lá, para não passar mais o barco, eu gostei. Assim que a senhora olhou, isso é muito bom que parou, fizeram uma barreira. Então eu gostei. Eu agradeço, sou a liderança tradicional, está com 48 anos de luta, batalhando, a minha fronteira aqui, eu fico sempre aqui. Então eu fico muito contente, vocês abriu o olho, olhou longe nosso crito. A crito da floresta, a crito do nosso povo de anumame, a crito da nossa natureza, vocês conseguiram escutar um pouquinho. Para retirar os invasores, eu não gosto mais de invasores, melhor que tem que retirar mesmo. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Todos juntos você独iam vantos em Torrã, eles sirem d'água, e eles não nos retornam. Nós queremos Daha-se Barça-que? Nós queremos quim为 leitura jejum, mas o rio está contaminado não vai acabar comέλ. O mar não vai acabar com você. É sempre destruída a terra do cito. Eu estou doente e não sei se você está sentindo o que é diferente. Eu quero que a terra é muito rica do mundo, claro que nós somos ricos do mundo, é da floresta. Sem floresta, como é que nós vamos ficar? Ninguém está comendo assim as pedras preciosas que o branco fica tirando só para fazer efeitas as mulheres, só para fazer efeitas as casas. Eles são como cutia, vão embora, escondem lá. Quando a Polícia Federal e o Exército vão embora, eles voltam de novo, eles são um anfite. Então... E o nosso compromisso é de que a gente possa ficar aqui até que vá tudo embora. E que não vá para a terra Mundurucu, que não vá para a terra Caiapó, que não vá para nenhuma outra terra. Que vão fazer outro trabalho, que não seja destruir o rio, que não seja destruir a floresta. Nosso Brasil tem a maior riqueza do mundo, que é existir em povos como o povo é humano. Isso não pode ser destruído. Não tem dinheiro que pague, porque o que vocês ensinam para nós é como continuar mantendo o mundo vivo. Porque se a gente destrói o rio, a gente destrói a floresta, vai aquecer mais o planeta e aí não vai ter vida para ninguém. E o grande cacique branco, presidente Lula, mandou o abraço e disse que os guerreiros Yanomami estão à frente. E os guerreiros do cacique branco estão atrás, tentando reparar o que foi destruído.